Então vamos lá, animais invertebrados, é bem provável que você já tenha escutado, ah, tem dois tipos de animais, os animais vertebrados e os invertebrados. Os invertebrados não tem coluna vertebral e o invertebrado tem coluna vertebral. Não é bem assim. A diferença de invertebrados e invertebrados não é o que compete coluna vertebral. E sim, há uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda é uma estrutura que, por sua vez, pode ou não originar coluna vertebral. Então a diferença entre invertebrados e invertebrados é a presença e ausência de notocorda, tá? Por essa razão que é cordados, ou seja, tem notocorda. Então vamos lá. Olha só, os animais surgiram, como tudo em biologia, de acordo sobre a ótica da evolução, os animais tiveram seus ancestrais aí, protistas ancestrais flagelados. E no início do desenvolvimento, do surgimento dos animais, percebemos aí duas características marcantes com relação a animais. Seres multicelulares, ou seja, que possuem mais de uma célula. E um desenvolvimento embrionário que consiste aí com fases como mórula e blástula, pelo menos inicialmente. Caso você não lembre, existe o processo de fecundação. O gameta masculino fecunda o gameta feminino e, por sua vez, inicia-se o desenvolvimento embrionário. Isso acontece com todo e qualquer animal, tá, pessoal? Não é só com a espécie humana, não. Eu já expliquei pra vocês aqui o módulo de embriologia completo e eu expliquei o desenvolvimento embrionário humano. Só que os humanos, ali na condição de mamíferos, têm as suas particularidades. Mas todos os animais vão possuir desenvolvimento embrionário. Um mais complexo, uns mais complexos, ou melhor, e outros bem mais simples, tá? Então, esse lance de ovo, mórula, blástula, inicia-se aí no desenvolvimento dos animais e uma futura cavidade. A blastocele, que vai estar dando origem a todos, todo o desenvolvimento embrionário em si, vai vindo dessa cavidade aí, chamada de blastocele. Então, nós temos aqui animais com corpo, com sistema aquífero, sem tecido verdadeiro. Então, perceba, por mais que o animal, ele seja multicelular, que isso quer dizer, formado por mais de uma célula, o corpo dele não tem tecido verdadeiro. E aqui nós temos o grupo dos poríferos. Eu não irei me aprofundar em falar agora sobre cada um deles. Eu vou falar sobre cada um deles em aulas específicas aqui na Passei Direto, tá? Então, se eu pudesse caracterizar, de fato, os poríferos, só olhando aqui esse cladograma aqui, eu já poderia dizer, poderia me dizer muita coisa. O que são poríferos? Organismos multicelulares, organismos que têm desenvolvimento embrionário, pelo menos ao que competa o mórula e blástula, e o corpo com sistemas aquíferos e não possui tecido verdadeiro. Até que, a partir de poríferos, surge uma fase, a gastrulação e os tecidos verdadeiros. Não é à toa que nós chamamos os grupos de animais que vão surgir, a partir de agora, de metazoários, ou seja, animais que possuem tecido verdadeiro. O porífero, ele fica no grupo dos parasoários, que são animais que não possuem tecido verdadeiro. E aqui também surge a fase de gastrulação. Essa fase de gastrulação, ela é como se fosse um complemento do desenvolvimento embrionário. Eu queria que vocês lembrassem o seguinte, que no desenvolvimento embrionário, existe o surgimento de folhetos germinativos. E esses folhetos germinativos são importantes para o surgimento de órgãos. Então, nós temos três folhetos germinativos. Nós temos a ectoderma, a endoderma e a mesoderma. Então, temos animais que têm três folhetos germinativos, que são animais que a gente classifica como triblastos, e animais que têm dois folhetos germinativos, que nós classificamos como animais de blastos. Quando ele é dois folhetos germinativos, ele só possui a ecto e a endoderma. A mesoderma foi o último folhete germinativo a surgir, e a partir daí, todos os animais se tornaram triblastos. Ao que compete o quinidário, que envolve a água viva, por exemplo, eles são animais diblásticos, o que significa que, durante o seu desenvolvimento embrionário, só surgem dois folhetos germinativos, a ectoderma e a endoderma. Se é os folhetos germinativos que irão dar origem aos órgãos, então é bem provável que você deve imaginar. Ah, se ele é de blasto, então ele vai ter uma quantidade de órgãos reduzida, uma vez que não tem a diferenciação do outro tecido, do outro folheto germinativo. Exatamente. A partir daí, todo e qualquer tipo de animal é triblástico, ou seja, vai possuir três folhetos germinativos, e, consequentemente, o corpo vai ter mais órgãos e sistemas. Só que não é só porque agora que é triblástico que o primeiro que vou apontar aqui já apareceu com tudo. Não. As novidades de sistemas evolutivos, elas foram aparecendo progressivamente, não apareceram tudo de uma vez só, não. Vou citar pra vocês um exemplo. Poríferos, ele, por exemplo, não tem quase nada de sistemas. Já em quinidários, ele já vai apresentar um sistema nervoso difuso, sem tanta organização. E o sistema digestório também não é o sistema digestório nem completo, nem aberto, nem fechado, nem completo, nem incompleto. É tudo muito simples mesmo. Então, ao que compete sistemas, é a partir de agora que a gente começa a falar sobre eles, tá? Então, temos também animais com simetria bilateral. O que isso quer dizer? Que o corpo do animal, ele pode ser cortado transversalmente, e as duas partes que foram cortadas, elas se equivalem. Interessante isso, tá? Aqui, por exemplo, a hidra é um animal que não tem simetria bilateral. Tem uma simetria pentarradial. Já a lagosta é uma simetria bilateral. Se cortar ela nesse corte longitudinal, ela vai possuir duas partes iguais. Duas partes que equivalem, tá? E aqui eu tenho o lobo direito, o lobo posterior, o anterior, só pra você poder esquematizar o que eu estou dizendo pra vocês, tá? E aqui eu tenho o seguinte, olha só. Nós temos dois grupos de organismos que surgem a partir de agora. Os protostômios e os deuterostômios. O que isso significa? Quando o animal é protostômio, isso significa que o desenvolvimento do animal surge a partir da boca. Quando o animal é deuterostômio, o nome vai estar colocado daqui a pouco aqui, são animais que o seu desenvolvimento embrionário se inicia a partir do ânus. Então, primeiro desenvolve o ânus e protostômio primeiro desenvolve a boca, tá? Pelo menos é o que compete o sistema digestório. Isso é muito importante porque classifica bem os animais, ok? Outro nome curioso é acelomados. Animais acelomados são animais que não possuem uma cavidade pra abrigar órgãos. Então, por exemplo, os animais como os plateumintos, são animais que não possuem cavidades pra abrigar órgãos. São animais bem simples que inclusive não tem nem tantos órgãos assim. Não é à toa que plateumintos significa animais planos. Então, plateumintos são animais acelomados. Já o nemateuminto, que são animais que vão possuir cavidades do corpo, são animais que não são celomados. Eles têm cavidade no corpo, mas não são animais que são celomados. São animais pseudo-celomados. O que isso quer dizer? Que o seu celoma, ele não surgiu propriamente dito do lugar que os demais animais que são celomados surgiram, que foi a partir da mesoderme. Então, esse pseudo-celoma, ele acabou sendo importante pra poder abrigar órgãos no corpo desse animal. E os nemateumintos, que são animais que o seu nome significa animais de corpo cilíndrico, tá? E são animais aí, pra quem não lembra, são as lombrigas. As lombrigas fazem parte do grupo dos nemateumintos, tá? Aí eu tenho os esquizo-celomados e os enter-celomados, que também é uma classificação com relação a celoma. Só que ambos são celomados, tá? Os esquizo-celomados, o seu celoma, ele deriva da parte externa da mesoderme. Já os enter-celomados, da parte interna da mesoderme. Mas isso tudo é o que compete celoma, o aparecimento de uma estrutura, uma cavidade que vai abrigar os órgãos. Como você pode perceber também, aqui eu tenho animais deuterostômios, que são animais que o seu desenvolvimento embrionário, ele tem como princípio também o surgimento do ânus. Então, deuterostômios primeiro vem o ânus, protostômios primeiro vem a boca, tá? E aqui eu tenho os animais acelomados, os animais pseudo-celomados, e eu tenho aqui os animais que são celomados, como por exemplo os anelídeos. Como você pode perceber, tem aqui um celoma que vai delimitar uma cavidade ao qual os órgãos vão estar inseridos, tá? Outra coisa interessante que aparece a partir daqui é o seguinte, moluscos, que são o que é o caramujo, a lula, dentre outros animais, porque eu vou estar explicando isso aqui em cada grupo, aqui é mais uma classificação geral. Eu tenho aqui, como eu esqueci o celomado, molusco, anelídeos, a mioca, os artrópodes, que é o grande e maior grupo de seres vivos, né? E aqui eu tenho metameria, essa metameria ela vai tanto ter aqui, como também vai ter aqui em cordados. Essa metameria é quando o corpo do animal, ele é dividido em segmentos, tá? Então se você analisar bem o corpo de um anelídeo, ele vai ter metameria, ele vai ter o corpo dele dividido. Se você analisar os artrópodes, ele também vai ter metameria. E a mesma coisa acontece com os cordados, que somos nós. Nós temos metameria, se você analisar muito bem nosso corpo, a gente vai ter metameria. Então a metameria são essas unidades de separação que existem com o nosso corpo e existem com o corpo desses animais. Os artrópodes vão ter como uma característica fundamental a presença de exoesqueleto de quitina. Eu também vou estar abordando isso. Os vestibulares adoram perguntar pra vocês isso. Artrópodes que envolvem aí aranha, inseto, escorpião, xilópoda, diplópoda, diversos grupos. Entretanto, olha só aqui, os equinodermos, que é o grupo das estrelas do mar, é o grupo mais próximo dos cordados. Por quê? Porque são animais triblásticos, são deuterostômicos e são enterocelomados. Então, veja só, aquela estrelinha do mar que você acha tão simples, é o grupo mais próximo dos cordados. Gente, a sugestão que eu tenho pra vocês é vocês anotarem essa tabela aí no seu caderno, tá? Porque grande, 90% das perguntas que caem vestibular com relação à zoologia é sobre essas novidades evolutivas que eu comentei pra você nessa aula, tá? Não, para por aqui, tá? Já tá tudo aqui na passeio direto. Vai agora assistir uma aula aí compilando tudo que você tem que saber sobre o filo porífero, tá? Te vejo lá. Um beijo!